O programa vacinação itinerante está nesta segunda-feira no Jardim Guanabara Quem estiver apto a receber a vacina contra a Covid-19 tem até às 5 horas da tarde para receber o imunizante que está disponível para todas as doses Porque às vezes a gente não tem nem condição de ir, o trabalho Aqui está pertinho, né? Onde a gente mora Eu estava esperando para tomar a terceira dose O meu já até passou do dia E aí hoje eu aproveitei, né? Porque eu moro aqui pertinho, então vou tomar hoje O objetivo da campanha é imunizar o maior número de moradores da capital contra a Covid-19 No primeiro dia fizemos mais de 330 doses só na van, né? Além dos postos fixos E hoje, como a gente pode ver, já tem aqui uma fila que está buscando Então esse foi o objetivo de fazer esse programa vacinação que as pessoas pudessem receber de forma mais fácil na porta de sua casa a vacina contra a Covid-19 Cumprindo o objetivo de levar a vacina mais perto da população O segundo dia do programa vacinação itinerante teve grande procura As pessoas podem tomar primeira e segunda dose e dose de reforço E olha que realmente tem gente que nunca tinha se vacinado Eu nunca tomei nenhuma E por que a senhora não tinha tomado nenhuma dose? Porque é tempo, não tinha tempo O programa vai levar a vacina para os locais com grande circulação de pessoas como terminais de ônibus, praças, centros comerciais e indústrias Até o dia 22 de dezembro, as vans vão percorrer diversas áreas de Goiânia As pessoas podem acessar o site, tem todo o cronograma Porque nós escolhemos as sete regiões da nossa capital Então, dentro do Imunizagim, ele consegue ver a programação onde a van vai estar naquele dia, até o dia 22 E o Ailton gostou da ideia Ele que não tinha tempo de tomar a segunda dose, hoje não teve, desculpa Através de vocês eu soube que a van estaria aqui e eu vim aqui tomar a segunda dose Achou legal essa atitude da prefeitura levar a vacina até pertinho das pessoas? E muito, porque a gente está corrido, trabalhando e a atitude é excelente Gente, vamos procurar, vamos procurar aí pra gente tomar a vacina É uma iniciativa interessante, mas tem 900 mil pessoas em Goiás que ainda não tomaram a segunda dose e nem a dose de reforço Então não dá pra esperar uma van chegar na sua casa, chegar no seu bairro, chegar na sua empresa Vamos fazer isso E outra coisa, Goiás já começa a enfrentar um problema aí de gripe Muitos casos de gripe e a vacina contra a gripe está sobrando nos postos de saúde, viu? A vacina contra a gripe está sobrando nos postos de saúde e muita gente gripada Os sintomas são muito parecidos com o Covid e podem causar mais problemas ainda Para mais informações sobre o calendário de vacinação Você pode entrar no site goiania.gov.br barra imunizagin Esse é o site, né? Pra você entrar e buscar mais informação Quando é que vai estar no seu bairro, na sua região, pra você tomar a vacina Não deixe de vacinar, porque nós queremos ter Natal, queremos ter festa de Réveillon Queremos ter Carnaval, queremos ter tudo que a gente tem direito Mas se a população não ajudar, vai ser difícil mesmo